Pra que anunciar o seu carro em casa ou no trabalho e correr riscos, não é? Sendo que a Bolsa do Automóvel de Campinas pode vendê-lo com toda a rapidez e segurança. É isso mesmo, é o preço de mercado. Você tem a certeza de que vai receber o seu dinheiro em mãos, porque nós vamos vender o seu carro em consignação e com toda a segurança. Aqui nós somos responsáveis por tudo. Se entra um carro na troca, se o interessado vai fazer um financiamento, enfim. Bolsa do Automóvel de Campinas, consignação com segurança há mais de 30 anos. Entre em contato conosco para mais informações. 370-59100 e 3251-7031.